Ué, nós dois vivemos muitas coisas antes de chegarmos até aqui, não é verdade? Antes de nossa família vir até nós e dizer, olha, acho que está chegando na hora de arranjarmos um casamento pra você, não é? De quê? Pois então, no meu caso, a minha família não aceitou o meu casamento com essa moça. Porque ela é uma estrangeira. Não tinha os nossos costumes, nossos filhos não seriam hinduístas, não poderiam cumprir os nossos rituais. Elbardi me disse que se eu me casasse com ela, estaria matando toda uma geração, estaria acabando com a possibilidade dos Anandas sobre a terra. Eu passei tanto tempo fora da Índia, me desliguei de tantas coisas. De costumes que eu sabia que estavam tão arraigados numa família tão tradicional como a minha. Arra, é como a sua. Mas eu ainda sou um indiano. Ainda sou um hinduísta. Arra e Baba. Me desculpe. Eu não pude ver isso claramente. Nesse tempo todo em que eu lutei pelo amor dessa mulher, lutei contra a minha família. E ela... Ela não... Não entendia o conflito que eu sentia. Você não é nenhuma criancinha pra ter que obedecer mamãe, papai e raja. Eu não sou. Eu não sou nenhuma idiota. Pra ter que escutar isso, poupa. Poupa meus ouvidos. Poupa pelo menos a minha inteligência. Eu estou falando que eu posso ser banido da minha família. Eu pude ver o quanto éramos diferentes. Parecia que... Cada um falava uma língua que o outro não entendia. É como se cada um viesse de um mundo em que o outro não entendia, pai. Pra ela... Pra todos os estrangeiros, a família começa quando se casa. O casal faz uma família. Arra e Baba. Pra nós não é assim. Nós não casamos pra montar outra família. E ela não aceitava. Ela nem acreditava. Chega dessa história de família. Eu não quero saber da minha família. Eu não quero saber da sua família. Que se dane. O que a minha família acha que se dane. O que a sua família acha. Você fala assim como se um casamento fosse uma coisa que pudesse acontecer entre duas pessoas sozinhas. Chega! Chega, Roger! Um casamento é entre duas famílias, Tuda. Não é entre duas pessoas! Chega! Maia, no seu caso eu não sei porque a sua família não concordou que você se casasse com o rapaz que você escolheu. Você devia estar apaixonada. Aliás, tinha de estar. Afinal de contas, você se entregou a ele como me contou. Diga. Provavelmente pediu a sua família que conhecesse o rapaz e... E por algum motivo eles não concordaram. Mas também não me interessa saber por que motivo eles não concordaram. Maia, o que importa é que nós concordamos com as escolhas de nossas famílias. E casamos? E casamos? Casamos sem nos conhecer? Sem saber nada um do outro? Apagou-me o que ele é, Maia. As pessoas aqui se casam com o coração vazio das outras pessoas. Mas no nosso caso não é assim. Nós temos muitas lembranças a apagar. É verdade. Tome. É sua. Eu estou disposto a apagar essas histórias da minha lembrança. E construir com você. O mesmo amor que nossos pais construíram. Dia a dia. É isso que significa eu lhe entregar esta foto. Vem. Eu não tenho mais lembrança nenhuma para apagar. Não tenho mais ninguém para tirar da minha lembrança. Tudo o que eu quero é construir esse amor. Junto com você. Então não me olhe assim. Como quem procura se agarrar a um bote de salvamento. Mãe, eu estou aqui, na sua frente. Na sua frente. Me descubra. Um pouco a pouco. Como que eu descobri você. Como que eu descobri você? O que eu quero me lembrar. Meu Deus. Eu estou aqui. Amém.